E aí, gente? Eu sou a Mayara Queiroz e hoje eu vou testar com vocês essa máscara de ouro da Avenca. Então, quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu sou apaixonada por skincare. Vou deixar aqui, se você ainda não me acompanha, vai lá que eu posto muita coisa legal. E hoje eu vim testar com vocês a máscara Golden com ouro 24 quilates da Avenca. Porque aqui nós gostamos de glamour, né? Eu nunca usei essa máscara, mas já ouvi algumas pessoas falando dela e vou testar aqui com vocês. A máscara Golden foi desenvolvida com micropartículas de ouro de 24 quilates, entre outros componentes, que nutrem e estimulam o metabolismo. Muito legal. E tá dizendo aqui o modo de usar. Primeiro tá pedindo pra massagear, pro produto se misturar bem. E pra aplicar com o rosto limpo. Já estou com o meu rosto limpo, tá, gente? Eu já lavei com o meu sabonete, que é o meu queridinho da Nivea Facial. Eu super indico ele pra quem tem pele oleosa. Ele é em gel, rende bastante. Ele tem umas micro esferas que ajudam a fazer uma limpeza bem profunda na sua pele. E agora vamos aplicar essa máscara. Vou pegar aqui um pincel, tá, gente? Pra auxiliar na hora de aplicar a máscara. E vamos abrir. Espero não fazer sujeira, porque olha... Eu faço bastante sujeira com as coisas. Gente, olha esse brilho. Peraí. Gente, olha esse brilho. Hum, chocada. Primeira impressão. Eu tô achando ela um pouquinho ruim de espalhar comparada, tá? Algumas outras máscaras que eu já estou acostumada a usar. Mas fora isso... Gostei. E o cheiro dela não é bom nem ruim. Tem cheiro tipo de um chiclete, um doce, né? Acho que foi, gente. Toda vez que eu uso essas máscaras de sachê, olha como é que eu fico. Não sei lidar. Só sei passar aquelas de tubo. Essas daqui eu fico, ó, desperdiçando. Ah, gente, eu comprei essa máscara, esse sachê, foi R$5,99 na Drogaria Raia. Gente, você já me imaginou passar ouro na cara? E chá lá, bebê? Com ouro. Agora é só aguardar mais ou menos uns 40 minutos. E daqui a pouco eu volto aqui pra tirar com vocês. E aí, já passaram uns 40 minutos. E agora a gente vai tirar essa máscara, ó. Vou começar pelas extremidades, porque é mais fácil. E, gente, essa hora aqui, todas as máscaras que eu já usei incomodam. Dói um pouquinho, não adianta. Tem algumas que dói mais, outras dói menos. É normal. Se você tiver muito pelinho no boi, pode ser que doa um pouco mais, porque pode ser que arronde. Mas você vai tirando com cuidado, sem pressa, que tudo vai dar certo. E aí sobra um pouquinho, que você pode tanto lavar, ou vir com uma esponjinha com água e tirar. Eu tô tirando aqui com o lencinho molhado. Então, gente, vamos às impressões, o que eu achei. Então, essa é uma máscara de hipernutrição, né? Pra nutrir sua pele e tal. Então, talvez o resultado dela não seja sempre imediato, né? De repente, usando uma, duas vezes no mês, você vai ter um resultado melhor de uma pele mais nutrida. Mas agora, o que eu consigo ver é que minha pele está mais macia. E eu tô sentindo ela bem iluminada. Não uma iluminada no sentido de oleosidade. Tô sentindo ela reluzente mesmo, como uma pele nutrida e hidratada. Ó, eu não passei nenhum tipo de hidratante ainda. Eu gostei do resultado. Ela não tira os cravinhos, né? E ela não promete isso. Mas ela nutre a sua pele e deixa ela bem macia. Finalizar agora com um hidratante, né? Hidratar a nossa pele. E é isso, gente. Terminamos o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, não esquece de curtir. Se você é novo aqui, se inscreve no canal pra me ajudar. Foi isso, gente. Se vê no próximo vídeo. Beijinhos de luz e tchau, tchau.